A proposição apresentada pelo vereador Alain Reino visa conceder ao senhor Pedro Lelino Francesco título de cidadão em horário do município de Araucá. A lei orgânica do município de Araucá, em seu artigo 11, inciso 13, estabelece a competência privativa de a Câmara Municipal conceder honrarias a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município. A lei municipal nº 1097,97, contempla que será concedido o título de cidadão em horário do município de Araucá, a pessoa que, não sendo natural deste município, destaque-se por ter prestado relevantes serviços à comunidade araucariense. A proposição está devidamente acompanhada de justificativa com descrição dos dados geográficos suficientes que evidenciam o mérito do homenageado. Esta comissão opina favorável pela tramitação da matéria inclinária e deverá obedecer a determinação dos artigos 180 e 181 do Regimento Interno. A sessoria das comissões técnicas 14 de setembro de 2011, vereador Wilson Roberto da Vimota, relator da Comissão de Justiça e Redação. Eu queria antecipar aqui e fazer a justificativa já desse projeto da Dona Nath. Aldo Henrique, Francesca. Ninguém acha que se chama de Pedro, né, mas o Henrique, então eu queria antecipar e fazer a justificativa da Unicípio da Unicípio. Presidente em Araucariense, mais de 70 anos, e nascido em Curitiba em 10 de fevereiro de 1941, por falta de recursos médicos na época em Araucariense. Casado com a senhora Catarina Caras, em 16 de janeiro de 1965, teve quatro filhos, Pedro Lúcio Francesca e Júlio, Claudinei Francesca, Odeiro, Jetson Luiz Francesca e Eberson Francesca. Em nosso município teve várias participações. Na verdade, o currículo do Sr. Lelito foi desencarnhado com três vezes mais do que eu vou ler aqui hoje, Sr. Lelito. O Sr. nos enviou e a gente deu uma resumida. E no dia, realmente, que o Sr. vier receber esse título, a gente vai fazer essa leitura completa de tudo que o Sr. já pôde ajudar o nosso município. Primeiramente, o estagiário na Promotoria da Justiça de Araucariense, fundador do MAIS de Araucariense, presidente do período de 1999 a 2000, procurador, auditor e presidente da Junta Disciplinar Desportiva da Liga Distritoral de Araucariense, até hoje, Sr. Líder. Secretário e tesoureiro da Sociedade Operária e Beneficiência de Araucariense, na sua aula, sendo seu primeiro presidente do Conselho Liberativo. Participou do Clube de Amigos de Araucariense, onde foi o mestre de cerimônia. Sócio fundador do Clube de Campo, tendo participado do Conselho Liberativo por muitos anos. Foi diretor e professor de contabilidade industrial, direito usual, e legislação aplicada no Colégio Comercial de Araucariense. Participou da Associação Comercial Industrial da Araucariense, desde a sua fundação, tendo a honra de elaborar a área de constituição desta associação. Temos escritório de modalidade município e, atualmente, é advogado da área de carvalista. Por muitos anos participou da OAB, subsessão da Araucariense, dos anos 2004 a 2006. Foi tesourista e, atualmente, faz parte da Comissão de Ética. Em seus discursos, sempre procura ressaltar o nome de Araucariense. E, como Carinho sempre diz, uma frase do seu dedico. Conheça primeiro o que é seu, para depois conhecer o que é dos outros. Então, queria antecipar o pedido também, senhor liberador, se possam nos apoiar e votar favorável a esse projeto de lei e conceder o título do cidadão do horário ao senhor Pedro Milite Arnichesco. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Uma discussão em votação, a vereadora, se favorável, se permanece com a questão da sua presença. Aprovado por o planificado, este é o presidente.